Música Fala galera, beleza? Tito Tutor na área trazendo mais um vídeo pra vocês Bom, se você achou que a gente não ia cobrir essa atualização Haha, fica tranquilo que aqui a gente tenta cobrir tudo Sobre um dos aplicativos mais populares aí que já existiu para o Android Que é o WhatsApp, né? Hoje a gente quer mostrar pra vocês a verificação em duas etapas Que foi adicionada ao WhatsApp Esse recurso é muito interessante, é um recurso de segurança Vai fazer com que, possivelmente, o seu WhatsApp fique muito mais seguro E com uma nova camada de proteção Vai fazer um negócio bem interessante Vai deixar o seu WhatsApp mais bacana Ainda é uma função beta Mas eu acho que essa função é capaz de chegar muito mais rapidamente do que as outras Para a versão normal do WhatsApp Bom, pra você ativar ela, basta você abrir o WhatsApp na Google Play Link como sempre na descrição Vai descer até lá embaixo E aqui vai ter uma caixinha pra você se tornar um testador beta Então você clica no botão participar E aí você vai aguardar aí cerca de meia hora, mais ou menos E vai chegar uma atualização pra você E aí vai ter essa mensagem aqui que você já é um testador beta Feito isso, então você já é um beta Basta você ativar e baixar o aplicativo, né? Você também pode baixar o APK disponível na internet Então é só você baixar a versão mais atualizada Tem do dia 12 de novembro Que já está com essa função Que é o WhatsApp Messenger versão 2.16.352 Pode fazer o download, tá? Faça o download da mais atualizada Que você já vai ter esta função, beleza? Então o que você vai fazer aqui? Então eu vou abrir aqui o meu WhatsApp Vou clicar nos três pontinhos Vou vir até configurações E aqui o que vamos fazer? Vamos vir até sobre e ajuda E depois sobre Bom, aí aqui está o ponto importante da coisa A partir da versão 2.16.341 Você já vai ter esta função Que é a de verificação em duas etapas, tá? E aí a gente vai explicar mais pra frente o que é Mas calma Bom, eu já estou na versão 2.16.354 Ou seja, bem acima Também vou ter a função, né? Então, verifica aí se tiver 2.16.341 Ou acima disso Você não precisa fazer nenhum dos procedimentos Que eu fiz anteriormente Feito isso então Qual que é esta função? Eu abro aqui as configurações E aí eu vou vir até conta E depois privacidade Aqui em conta A gente já tem a função Que é verificação em duas etapas, tá? Basicamente seria a confirmação em dois passos Para a obtenção da conta no WhatsApp Aí aqui, ó Para maior segurança Ative a verificação em duas etapas Para exigir um código de acesso Ao registrar seu número do WhatsApp Então vou explicar assim Basicamente falando Agora, além daquela confirmação via SMS A pessoa terá que confirmar Colocando a senha que você definiu aqui Pra que ela consiga então ativar O número do WhatsApp no celular Muito interessante, né? Bom, então pra ativar Você clica no botão ativar aqui embaixo Define agora a sua senha Feito isso Agora você vai confirmar de novo E por último Você vai adicionar um endereço de e-mail A sua conta Com esse endereço de e-mail Você consegue redefinir a senha Se caso você esqueceu, tá? Então já está bem completo o recurso Muito interessante Vamos confirmar aqui o endereço de e-mail E vamos depois continuar o vídeo Agora você vai ter que novamente Confirmar o endereço de e-mail Ao final vai aparecer Verificação em duas etapas Está ativada Clique no botão concluído E aí agora Quando você voltar aqui, ó E vir até verificação em duas etapas Você tem isso aqui Onde você pode desativar esse recurso A qualquer momento Clicando em desativar Mudar o código de acesso Ou seja, mudar a senha Ou alterar o endereço de e-mail Bom, isso traz uma segurança Muito maior ao WhatsApp Onde vai ser muito mais difícil Alguém conseguir ter acesso A sua conta, né? Achei que essa nova função Vai ser muito bem-vinda Agora que já tem A função de videochamadas Uma nova função de segurança E basicamente é isso, tá? Ficando em desativar Você desativa a função, ó E aí Você consegue voltar ao normal também Isso vai de você Se você quiser uma camada extra De segurança Você adiciona Ou Se preferir Você também não precisa adicionar, né? Não é obrigatório Isso que é interessante Enfim Se você gostou do vídeo Deixe o gostei E se for novo por aqui Se inscreva no canal Para acompanhar as novidades De WhatsApp De Windows De Android De Reviews De Smartphones Do que for E de tudo de tecnologia Você confere aqui Então se inscreva Compartilhe o vídeo Nas suas redes sociais E nos vemos Como sempre Em um próximo vídeo Muito obrigado Eu fui, valeu E tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri E tchau